Música Mejor lamenta o declaração agente penitilida, nebe haçai declaração catac, latauk veteranos iha raide ne. Movimento estudante hameten obra resistência RDT lica mehor iha terça semana ne e a conferência imprensa nebe halau iha hudilarandili lamenta o declaração agente penitilida, o inicial ADJ, nebe haçai declaração agente penitilida, e o serviço de investigação criminal nacional. A gente tem acesso ao malu o cidadão balum iha hudilarandili, o de rote tem nela talc veteranos iha raide ne. A gente tem acesso ao malu o Needham, e o IBH MuslimPod Boston, inosem comprena a requerência... e o insight Melhor considera agente PNTL, na ratu do profissionalismo no imparcial, também se o russo do comando-geral PNTL, nebelidera russi comissário Faustino da Costa, atu toma atenção para o que a polícia refere não aplica medida disciplinar. Não se acolha esta vida de um. E as pessoas que se referem, não se tornam essa família parapfarrar. Também não, a gente não vai com wissen que, um grupo de veteranos e público que usa um esse tipo, que vocês querem fazer vida para o que a polícia está. Nós somos todos os que a gente gospela. O presidente do Conselho de Veteranos. Atu reunir o veterano, atu buttar, ou que não se referem. Não, gostar de esparir o que é veterano. Também não, a gente vai com essa história. Seu veterano, não se um dia wieder de nozembro. E a minha irmã, o comissário Faustino, a atenção não avisa o membro do PENETER CIRROTO. A gente tem que ser um veterano de república, mas não tem que respeitar a CIRR, constituir a CIRR, não tem que ser um homem, não tem que ser um homem, mas não tem que ser um homem, não tem que ser um homem do Estado e da CIRR. Depois de remata, a minha carta vai, senhor comissário, se vamos ir ao ministro do interior ao parlamento e vamos ao conselho veterano CIRR, e vamos ao conselho veterano CIRR, e vamos ao conselho veterano CIRR. A notícia não é pública, o GEMEN tenta ou não confirmar o comandante-geral PENETER, mas se a resposta está ocupada o serviço selo. Leopoldina de Carvalho, Adérito Ximenez, GEMEN.